De hoje até domingo acontece no distrito de Pompéu, em Sabará, na região metropolitana da capital, o festival Ora Pronobis. Uma verdura usada como ingrediente em vários pratos tradicionais da culinária mineira. Um nome de oração para uma planta que é de comer rezando. Nas cozinhas de Sabará e especialmente do distrito de Pompéu, o preparo do Ora Pronobis é tradição. Regina aprendeu com a mãe o ponto certo da verdura. Hoje na cozinha do restaurante dela, a plantinha que brota fácil no terreiro é o carro-chefe. Veio gente de muitos lugares, até de outros países, para procurar o Ora Pronobis por causa da vitamina, dos nutrientes deles. A folha é rica em proteína, tanto que é conhecida como a carne dos pobres. Assim, puro, é como Regina mais gosta, mas as versões que fazem mais sucesso por aqui são as com frango ou costelinha de porco. Até na sobremesa ele pode ser usado como ingrediente. O pudim, é o que eu te falei, minha filha estudava e ela estava fazendo gastronomia e começou. No festival ela fez os pudins, todos pequenininhos, e até deixou aqui em casa para poder levar para o festival para vender. E foi um sucesso. Não é só em Sabará que o Ora Pronobis é tradição. Ele está presente na mesa de várias outras cidadezinhas mineiras. O que ninguém sabe ao certo é a origem do nome, curioso, que vem do latim e significa rogar por nós. Mas a história mais famosa conta que as pessoas aproveitavam o horário da reza do Ora Pronobis, que é uma oração longa e mantinha os padres entretidos dentro das igrejas para roubar a plantinha que nascia nos arredores das capelas. Este historiador conta que a folha foi descoberta pelos escravos e só depois de muitos anos foi incorporada no cardápio dos mais ricos. Os escravos que comiam muito, que fortalecia muito, eles aguentaram o tranco da escravidão. Então ela tem essa raiz. Mas depois ela foi incorporando aos pouquinhos ao gosto da mesa do mineiro e do sabarense, então muito mesmo. E aí as pessoas passaram a fazer os pratos, como fazia com couve, fizeram também com o Ora Pronobis. Tradição que resistiu ao tempo e que está muito bem guardada para quem quiser vir a Sabará provar. Você também, se você sair na rua, entrar num boteco, você vai comer um Ora Pronobis e vai bater papo com aquela coisa bem mineira, uai. Então gente, o festival vai acontecer nesse final de semana. Venham, participam, gostem e traz para nós bastante alegria, que a gente também está aqui muito satisfeita e com o coração aberto para esperar vocês.